Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Deus Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oração Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina a juntar as riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Consagração a São Miguel Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas Valente arauto de Deus Altíssimo Zeloso campeão da glória do Senhor Terror dos anjos rebeldes Amor e delícia dos anjos fiéis Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu pertencer ao número dos vossos devotos e servos Hoje me ofereço a vós Dou-me e consagro-me a vós Coloco a minha pessoa A minha família E os meus bens Sob a vossa potentíssima proteção É muito pouca coisa a oferta que vos faço Sendo eu um miserável pecador Mas não duvido que quereis aumentar o fervor no meu coração E proteger aquele que a vós recorre Recordai aquele que agora se coloca ao vosso patrocínio Que de hoje em diante Protegei-me Assisti-me Em todas as dificuldades da minha existência terrena Alcança-me o perdão Dos meus muitos e graves pecados A graça de amar de todo o coração o meu Deus O meu doce Salvador Jesus E a minha doce Mãe Maria E impetrai-me os auxílios necessários Para obter a coroa da glória Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos E quando chegar a hora de deixar este mundo Vinde então, príncipe gloriosíssimo Assistir-me na luta final Que o vosso gládio potente Afaste para longe Para os abismos da morte e do inferno O anjo apóstata e soberbo Que derrotastes em combate no céu Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Filho